Vamos falar com o Constantino? Tá esperando a gente. O Rodrigo Constantino. Inclusive eu tava acompanhando hoje e ele tava publicando uma... Acho que é no... Não sei se é Twitter ou o que é. É no Twitter, ele não sai de lá. Ele mora. Da Suécia, né, Constantino? Como é que tá nos Estados Unidos aí? A economia já tá reabrindo, né? Aí tem carro par, carro ímpar pra sair de dia? Ou isso aqui é uma coisa bolada aqui pelo nosso querido Covas? Cada dia ele inventa uma coisa pra ferrar a gente. Fala, Emílio. Olá, pessoal do Pânico. Olha, na verdade, o que tá chamando mais atenção aqui nos Estados Unidos hoje é o comentário que foi feito pelo governador Andrew Cuomo, de Nova York, na televisão, na CNBC e tudo, que ele diz o seguinte, está chocado, essa é a palavra que ele usou, está chocado com o fato de que dois terços dos hospitalizados recentes por coronavírus são pessoas que estavam em casa. ou seja, o governador de Nova York, que é o estado mais afetado pelo coronavírus, está colocando em xeque, eu diria até que subiu no telhado, essa história toda de lockdown, de isolamento radical, que tá chegando um pouco atrasado no Brasil. aqui a turma tá questionando se deu certo. E ele tava estarrecido lendo ali as proporções, os dados, né, imaginando que as pessoas que estão saindo pra trabalho essencial, os médicos, as equipes que estão na frente de batalha, seriam os mais hospitalizados, os mais contaminados e nada disso. não são pessoas que estão pegando transporte público, são pessoas que estão aposentadas ou desempregadas em casa. Então isso tá levando aí a uma reflexão, será que esse pessoal todo que fala em nome da ciência, de maneira tão arrogante às vezes, está mesmo sabendo o que se passa com esse coronavírus? Temos o caso da Suécia, que você mencionou aí, que eu realmente publiquei, porque o epidemiologista responsável pelas táticas na Suécia vai indo à contramão desse consenso científico, né? E a Suécia, é verdade, apresentou alguns dados de óbito mais elevados em relação aos vizinhos, mas não tão mais elevados do que outros países europeus, né? E fora isso, pode ter desenvolvido uma imunidade de rebanho maior. Quando soltar as pessoas voltarem a sair e reabrir, como é que fica? O vírus não desapareceu. Então, talvez a gente devesse ser um pouco mais humilde em relação a esses que falam em nome da ciência e demonizam qualquer um que ousa questionar. Tratam como herege, como insensíveis, assassinos de velhinhos e tudo mais. Não é bem por aí. Ô, Constantino, tem uma notícia que tem um... Os Estados Unidos estão acusando o laboratório chinês de produzir o coronavírus. Isso procede? É, não sei, né? Mas chegou na mais alta patente o tipo de acusação, né? Não só o presidente Donald Trump já tinha falado isso, como o secretário Mike Pompeo andou falando que tem evidências. E veja que o Trump comparou o coronavírus, né? A pandemia, falando que é pior do que o Pearl Harbor e o World Trade Center. Não são comparações aleatórias, né? Até porque não faria muito sentido, lógico, comparar uma pandemia com atos de guerra ou terrorismo. Que foi o caso de Pearl Harbor pelo Japão e o World Trade Center em 11 de setembro pela Al-Qaeda. Então, ele está comparando essa crise da pandemia nos Estados Unidos com atos de guerra ou terrorismo. Isso é óbvio que vai ter consequências lá na frente geopolíticas. O relacionamento não só dos Estados Unidos, como outros países. A Alemanha já falou grosso, o Reino Unido, Taiwan, Japão. O relacionamento com a China vai ter que mudar. Mas a União Europeia voltou atrás, né? A União Europeia deu uma... Quando chega na China, os caras dão uma regadinha para a China. E o medo, né? É lógico. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. A China é o elefante na loja de cristais que ninguém tem coragem de dizer que está ali como uma ameaça geopolítica. É o parceiro comercial mais importante de muita gente, do Brasil, do próprio Estados Unidos, né? Então, não é trivial você, enfim, estremecer o relacionamento. Tem que ter algum grau de pragmatismo. Mas é fundamental a gente ter em mente que a China não é um país que segue as regras do jogo. Tem muita coisa estranha. A Europa, né? A França está falando que talvez tenha começado no ano passado esse surto pandêmico, né? Então, veja que a gente sabe que a China escondeu dados no começo, mas achava que tinha escondido ali duas, três semanas. Talvez tenha escondido meses. Ô, Constantino, é difícil ter o senhor aqui praticamente de todo dia agora, né? Pelo amor de Deus. Eu vou falar com a direção do programa tal. Agora, eu queria saber... Eu discordo, eu vejo em mente de tudo o que o senhor fala, porque o senhor fica falando do Bolsonaro, mas o senhor é igual, briga com todo mundo no Twitter, tal. Agora, eu queria saber de uma coisa. Como é que seria afrouxar a questão da China? O Trump já deu algum exemplo, esse presidente ridículo que o senhor adora, inclusive. Esse presidente horrível que vai cair já, já, tal. Igual daqui. Tu também, o senhor adora, tal. Como seria... Ele deu algum exemplo de como vai afrouxar a questão do comércio com a China, tal? Professor, pro seu desespero, o Trump vai ser reeleito. Vai ser reeleito por um candidato... Isso é o que o senhor acha, né? O senhor era de todas. É muito ruim. Não, não, veja, veja. Não, o senhor era de todas. O senhor, e eu me lembro bem da época do Jornal da Manhã, o senhor achava que a morte daquele terrorista Soleimani lá ia ser a terceira guerra mundial. A gente tem boa memória. Mas eu acertei, ela só foi um pouco empurrada pra frente, eu acertei. Olha aí, o Estado de Inizia e a China. Olha, na verdade, o que acontece com a China é o seguinte, o mundo vai dar um jeito de cobrar da China parte dessa fatura. Agora, como fazer isso? Meter uma tarifa, começar a barrar a importação da China? Isso é dar um tiro no pé do próprio consumidor americano ou do país que for, né? Então tem que ter muito tato e inteligência pra que a retaliação à China não seja um tiro no próprio consumidor do país, né? Agora, alguma coisa vai ter que ser feita. Não dá pra fingir que a China segue as regras do jogo e é um parceiro normal. Não é. Mas agora, o Partido Comunista Chinês, porque num determinado momento, o Partido Comunista, que você gosta muito, nosso querido Xi Jinping, olha lá o sorriso. O documentário lá. É o PCC da China, o Partido Comunista Chinês. Exatamente. Mas agora, e uma parte da canhota também, agora eles aparecem. Então, é até comovente, né? Eles têm respeito a tudo. Você vê que eles mandam, mandam máscaras, respiradores. Vamos cuidar de vocês. Caros. O Partidão, no momento que eles criaram aqueles hospitais em uma semana, agora estão ajudando o Ocidente e tal. Me parece muito estranha essa história, viu, Constantino? Você acha que o momento, ou você acha que está tão dividido que nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu nessa história? Eu acho que vamos saber, talvez. Agora, veja, vamos lembrar que os soviéticos lá, né, na época da Guerra Fria, eles tinham uma indústria de assessoria de imprensa voluntária ou paga com ouro de Moscou, né, para ficar fazendo justamente campanha favorável ao regime no Ocidente. E a China faz a mesma coisa hoje. Nós temos aí, em parte da imprensa brasileira, editoriais e tudo, que ficam defendendo o lado chinês como se fosse realmente assessoria de imprensa. Tem uma emissora aí que chegou a dedicar vários minutos à defesa do ponto de vista chinês, falando que é absurdo falar em boatos, teses conspiratórias, de que pode ter sido do laboratório de Wuhan e tudo mais. Não, né, não. São questões sérias que têm que ser perguntadas. Aliás, qualquer jornalista deveria ter o desejo de buscar a verdade e reconhecer que jornalista na China é apagado, né? Esse aí é eliminado. Então, nós temos que reconhecer isso. O meu, exatamente. O da China é apagado e o da Rússia jogado pela janela, né, os médicos. Você acha que a gente vai ter que comer morcego aqui também daqui a algum tempo? Não. Hein, ó. Vai virar um prato. Típico. Emílio, ocidental. Eu quero saber. Mas é uma palhaçada, realmente, esses mercados molhados que tem lá, né, que são responsáveis por várias epidemias, não só o Covid-19. Já temos vários outros anteriores em décadas passadas. E é curioso que um regime que conseguiu impor a política de filho único, levando a maior quantidade de abortos da história, porque as pessoas queriam ter filho homem e tudo, não consiga fechar um mercado de animais silvestres que é responsável por esse foco de epidemias e pandemias, né? É uma coisa bizarra. Então, a ditadura chinesa tem muito que se explicar, sem dúvida. Tem uma notícia, Constantino, não sei se é fake news, que nos Estados Unidos os caras estão fazendo umas festas, festas do Covid, pro cara contrair a doença. E o governo, né, começou a investigar isso daí. É verdade isso daí? Que festa é essa? É verdade, cara? Parece que é verdade, sim. E tem uma coisa que eu sempre, eu nunca subestimo a estupidez de parcela da população mundial. Se tem 7% de terra planista, tem uns 15% de lula livre, né, que acho que é até pior, vale tudo. Corona pare. Então, é verdade que deve ter o Corona pare e tem gente que tá nessa, né? Então, tem maluco pra tudo, tem maluco pra tudo. O que a gente não pode fazer é pegar essas exceções e tratar como uma regra e querer, então, um Estado ultracontrolador, coercitivo, paternalista, controlando passo a passo das nossas vidas. Tem coisas estranhas acontecendo aqui nos Estados Unidos. Tem gente denunciando churrasco na casa do vizinho porque tá com esse excesso de paranoia, de medo. A fumaça do churrasco. É, é um país que tem apreço por liberdade individual. Então, tem muita gente começando a falar, opa, calma lá, um víticeu da vida, né, não se cria muito aqui, não. Essa história de governador que manda prender e arrebentar não pega bem aqui, não. É, esse é o medo. Você saiu armada. O medo pós-pandemia é esse, meu irmão. O Estado virar mais controlador e a gente ficar na mão por esse terror que a gente tá vivendo agora. Exatamente. Isso é horroroso. Mas é bizarro. Você viu o que aconteceu na França? A Paulinha que mandou a nossa diretora aqui falou que a França descobriu um paciente argelino que foi hospitalizado em dezembro, dia 27 de dezembro, que provavelmente foi o primeiro caso de coronavírus. Agora, a OMS pede revisão de amostras de paciente lá na França. Não sei se você chegou a ver isso. Porra, a OMS também é só dar bola fora. Pois é bigode. Exatamente o caso que eu mencionei da França era esse, ô Samy. Então é isso aí. Talvez ele seja o paciente zero e mostra que tem mais tempo ainda que a China, de alguma forma, tá mascarando isso com a cumplicidade da OMS. OMS merece, a OMS merece duras críticas. Hoje tá todo mundo falando de máscara, eu vi vocês antes aí explicando de forma muito didática o Emílio colocando a máscara. O Bolsonaro usou o nosso tutorial. É, perfeito. E a OMS dizia há um mês atrás que ninguém precisava usar máscara, né? Quer dizer, é uma coisa muito estranha. É, é, é. Isso aí é muito complicado, porque, por exemplo, eu não sei qual é o tempo útil da máscara. Acho que ninguém sabe. Quanto tempo? Se fala, se fala, se fala, se fala, três horas. Já começou bem. Três horas. A OMS tinha que falar. A OMS não sabia se funcionava ou não. Aí depois sim, aí não. Não era pra usar máscara no começo. Não sei se vocês recordam, né? É verdade. O que que fala? O que que você tá sabendo? Três horas. Três horas. Três horas, aí você descarta ou então você... Mas qualquer máscara... Três horas não dá nem pra ver o irlandês direito. Não, a descartar você descarta, evidentemente. É uma vovada. A utilizada você tira e relava. Mas a lavada é só três horas? Também, também. Porque você fala, as gotículas, o que você fala, o que chega em você, ela deve ser lavada depois desse período. Eu vou liberar o Constantino, agradecer, Constantino. Obrigado, eu sei que você tá com isso. Eu que agradeço sempre a oportunidade e eu digo só uma coisa, o fato é que pouca gente, ou eu diria até o seguinte, ninguém sabe porra nenhuma. É isso aí. Mas todo mundo tem que vender, que sabe tudo e esse é o que... Todo mundo é especialista. É isso aí. Obrigado, viu, Constantino. Eu sei que você tá com um monte de trabalho aí, deu essa colher de chá pra gente. Graças a Deus e vai embora. Valeu, um abraço pra você.